Eu fui alfabetizado, já tinha uns 12 anos, e recebi a recomendação de que precisava ler livros. Visitando a minha irmã mais velha, eu fui à biblioteca e escolhi um livro baseado no seguinte critério, o maior que tinha, era o livro mais grosso que tinha na estante, O Egípcio de Mika Valdari. E li aquilo durante o período de férias de final de ano, e este livro me marcou com três razões. A primeira foi o primeiro que eu li. A segunda porque o seu enredo, Mil Anos a.C., trazia muito da mitologia da antiguidade e despertou em mim o gosto pelos enredos não lineares, enredos construídos com vai e vem, com técnica de romance que era típico de Valdari, um finlandês, e depois fez várias outras obras. E a terceira razão é porque eu tomei gosto pela leitura a partir desse primeiro livro que eu li. O Egípcio de Mika Valdari A terceira razão é porque eu li. Legenda Adriana Zanotto